O exército sírio e os aliados do Hezbollah iraniano estão a preparar uma operação terrestre contra os insurgentes na área de Alepo, apoiados por raids aéreos russos. A ofensiva irá expandir o ataque terrestre lançado pela mesma aliança na semana passada e que tem como alvo os rebeldes na província de Hamam, mais a oeste. Esta operação nas imediações da fronteira com a Turquia não deverá agradar aos membros da NATO, que apoia os insurgentes que lutam contra Bashar al-Assad. O presidente russo lançou nas últimas horas um desafio aos Estados Unidos que é visto como mais uma provocação vinda de Moscou. Pedimos aos Estados Unidos para nos fornecer em alvos 100% terroristas, mas a resposta foi não. Não estamos prontos para fazer isso, responderam. Perguntamos se nos podiam informar sobre os alvos que devíamos evitar, de acordo com os critérios deles e, mais uma vez, a resposta foi não. Então, o que devemos fazer? Num comunicado áudio, o líder da frente, Al-Znurá, filial da Al-Qaeda, apelou aos jihadistas que se encontram na Rússia para atacarem civis e soldados russos como resposta aos ataques aéreos ordenados por Moscou. Aún o anún.